Bom dia, Deus abençoe a sua vida, a sua semana, eu gostaria de deixar uma palavra nesta manhã para o seu coração, que está no livro de Salmos, Salmo 47, verso 9, que diz assim, Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Então, voltando aqui no verso 7, olha o que Deus está te dizendo nesta manhã, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei qual que é a tua dificuldade, eu não sei qual que é o deserto que você tem passado, mas Deus está falando com você através desta palavra, acalma o seu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor Jesus, entrega a tua vida, a tua causa, o teu trabalho, a tua dificuldade, entrega nas mãos do Senhor, que Ele está cuidando de tudo, aquieta esse coração, acalma este coração, confia em Deus, confia porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que trabalha em favor da tua vida, receba esta palavra nesta manhã, você que está com o coração aflito, você que está com o coração angustiado, entrega para Deus agora, entrega as suas alegrias, as suas frustrações, as suas decepções, entrega nas mãos do Senhor, que Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, Ele vai tocar na tua vida e vai mudar a tua história, receba esta palavra em nome de Jesus, eu gostaria de orar pela tua vida neste momento, Senhor nosso Deus e nosso Pai, é diante de Ti Pai que eu entrego essas vidas a Deus, esta pessoa Pai que está com o coração aflito, Deus neste momento, eu entrego Deus esta causa, Pai, este problema, Senhor, esta dificuldade, Pai, que esta pessoa tem passado, muitas vezes ela não tem falado, Pai, para ninguém o que ela tem vivido, essa agonia, Pai, que está dentro do coração desta pessoa, Pai, que o Senhor possa tocar agora, que o Senhor possa tirar a Deus toda a tristeza, todo o mal, Pai, pelo poder do teu nome, eu entrego essas vidas ao Deus diante da tua presença, Pai, nesta manhã de reflexão, e eu abençoo a tua casa, a tua vida, o teu lar e a tua família, receba esta palavra, a que está em você saber que eu sou Deus, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.